Ah, mais um dia aqui na casa do Nathan, né? Onde será que ele tá? Ah, deve tá por aí, né? Eu acho que eu vou... Encontrar um pote de mel por aqui, mas... O quê? Uma roupa do meu... Eu não acredito. Ela é tão linda. Oh, meu Deus, eu preciso vestir rápido, rápido. Oi, como eu estou incrível. Tomara que o Nathan não brinque comigo. Deixa eu ver. Vou me olhar em frente ao espelho, bem ali no banheiro. Eu devo estar muito gato. Nathan, por que você tá beijando? Não, 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 não. Eu só peguei emprestado rapidinho. Você não pode emprestar. Ah, então você fica aí dentro desse banheiro. Então, seu pão com o ovo. Tchau pra você. Eu tenho que pular pro outro lado. Tem que cair, mané. Tchau, bobão. Tchauzinho, Nathanzinho. Eu cansei. Meu Deus, que canseira. Não, Nathan, me deixa mais. Ele não deve subir aqui em cima. Ai, meu Deus do céu. Que canseira. Sai, sai. Não, 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 Nathan. Eu sou bem emprestado, velho. Sai. Sai daqui. Ai, eu vou ter que subir nesse caminhão. Fica aí, não vem atrás de mim. Não, não, aqui não. Que saco. Meu Deus, eu vou ter que pular desse caminhão. Eita, é o dono do caminhão agora. Ah, não. Agora são dois. Sai. Não, não. Olha esse povo mágico. Mágico? Aham. Sente o gostinho dele. Ai, eu acho que eu vou me esconder aqui embaixo. Eu acho que eles não vão me ver aqui. É lá, é lá, é lá. É nele. Isso, isso, isso. Vai, vai, vai. Eles estão bem ali embaixo, gente. Tomara que eles não me venham aqui. Eles vão se separar. Então, Nathan está vindo aqui. Eu preciso de alguma estratégia rápida. Ai, minha pedra. Eu vou jogar ela para distrair ele. Isso, isso. Vai, vai, vai. Isso. Tá bom. Essa pedra aqui. Aê, cadê aquele cara? Perdeu alguma coisa aí, eu sou mané. Toma. Vou botar ele, né, seu paradão. Bora que sai embora, essa roupa louca. Nossa. Um pneu? Ô, Nathan, você já viu um pneu rolar? Então vê aí. Eita. Eu acho que não deu muito certo. Foi mal, Nathan, foi mal. Bronteira gigantesca para eu subir. Espera aí, rapidinho, né, Nathan? O quê? Só me dá um instante, hein? É, só para eu fazer um xixizinho. Vira para lá, né? Tá, tá, vai logo, vai logo. Obrigado. Calma, isso. Tu tem seu tempo. Já estou na minha fantasia, meu irmão. Prontinho, finalizei. Olha em cima. Olha ali, é indígena. Falou, seu mané. Meu Deus, olha o tamanho dessa antena. Nunca façam isso. Eu sou um profissional. Eu sou um Spider-Man. E o Nathan também é um profissional. Ô, do Spider-Man. Ah, meu Deus amado, pera isso. Fica aí, Nathan. Fica presinho aí, bonitinho. Deixa eu resolver aqui, rápido, tá? Ô, cara, por favor, deixa eu ficar aqui. Por favor, eu só quero fugir do Nathan. Pelo amor de Deus. Você vai fazer o quê, hein? Fala pra mim. Ah, Nathan, você quer saber de uma coisa? Eu tive uma ideia. Eu vou soltar a teia. Lança a teia e vai embora daqui. É, eu vou mesmo. Você é só em filme, meu amigo. Dá licença aqui. Aqui, aqui na real. Ai, ai, como é bom ser o Homem-Aranha. Será que vai funcionar? Por favor, vai, teia. Funciona. Não é que deu certo mesmo. E é, a teia funciona, velho. O Nathan nunca vai chegar aqui a tempo. Ele tava lá em cima daquela montanha. Ai, eu tô muito tranquilo agora. Não, 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 não. Meu Deus, é de onde ele tirou aquele carro? Corre, corre, corre. Qual é, mano? Eu só peguei sua fantasia. Eu só queria testar ela. Ah, quer saber? Fica pra trás aí. Eu vou embora. Você não vai me pegar mesmo. Eu sou o Homem-Aranha. Ah, não, não, não. Cada no caminhão. Ah, não, vou ter que... Ah, não. Não, não quero tomar. Agora não bora. Cada aí, meu. Pode vir essa fantasia. Cara, eu sou de graça. Não faz isso. Ah, não. Quer saber? Fala bom pra você. Valeu. Tchauzinho. Vocês não me pegam. O quê? Não. Ah, eu pulo. Ah, não. Ah, não. Eu vou ter que nadar muito agora. Ah, não. Ah, não. Fica aí. Não, 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 não. Não mergulha, não. Que cara chato, velho. Não, não, cachorro bonzinho. Tchau. Que legal. Eu acho que eu consegui despistar ele. Agora eu posso andar tranquilo. Fica relaxando. Ai, que camisa bonita daquele cara. Hã? Não, não, não. Natan? Não. Você tá do outro lado, seu mané. Vai embora. Tchau. Eu tenho que esconder em algum lugar. Vai, era onde? Essa livrade é perfeita. Vai lá dentro. Ele não vai me achar. Vou esconder. Onde que eu vou? Aqui atrás. Aqui atrás. Isso. Perfeito. Tem que ficar caladinho. Escondendo o meio dos livros, é? Você tá ficando sem tempo, hein? É, eu vou achar que eu não vai me achar. Um gibito, ô garoto. Eu preciso pegar. Eu preciso pegar. Ai, que legal, meu amor. Minha aranha. Eu posso ver o poder. Peraí, peraí, peraí. Eu vou te dar. Deixa eu descer aqui. Vamos fazer um combinado. Eu te dou esse gibi e você deixa eu usar a sua roupa. Fantasia? Deixa eu ver isso aqui. Irado. Eu sei. É irado demais. O meu caminhão. Ah, não. É irado demais. É irado demais.